E daí, quando eu puxo para o StreamYard, ele desconfigura todos esses termos hebraicos. Mas, ó, eu projetando agora, eu não vejo mais o chat, eu não vejo mais vocês. Daí fica um pouco difícil de eu acompanhar. E eu peço perdão por essa desconfiguração dos slides, tá? Porque o texto hebraico fica... Eita. Beleza. Então, em 1ª reis 19, 10, 14, aparece Javé, Deus dos exércitos, tá? Nas tradições referentes ao profeta Elias. E como Javé de Sebaot, Deus de Israel, em 2 Samuel 7, 27. No oráculo de Natan. Uma referência indireta pode ser encontrada em 1ª reis 22, 19, na intervenção de Miquéias Ben-Yemla, que fala de Javé assentado no trono e todo o exército dos céus com ele. Então, veja que a expressão, a designação, vai ficar cada vez mais complexa ou incrementada, dependendo do contexto de uso, tá? E partindo dessas observações, Mettinger afirma que o nome de Sebaot desempenha um importante papel durante a era da Vídica e Salomônica. Ao mesmo tempo, o termo é surpreendentemente raro na literatura relacionada com a história da monarquia. Como a gente acabou de afirmar, né? Ele está limitado principalmente à tradição da arca, ou história de ascensão de Davi ao poder, porque durante a monarquia você não vai ver a arca, só vai vê-la em Josias, como a gente já mencionou, né? E, então, vão totalizar 11 das 15 ocorrências na obra do Deuteronomista, tá? Então, para Frank Moorcross, no entanto, ele vai corroborando com as pesquisas de Eisfeld, o nome Javé de Sebaot provém do culto de Siló. Para esse autor, Javé de Sebaot encontra seu lugar original no nome litúrgico da arca, Javé de Sebaot, o entronizado nos querubim, tá? MacArthur Jr. também pensa em que em Siló confluíram sobre Javé títulos e funções originalmente utilizados no âmbito cananeu. Então, você pode, depois, vai ter a referência dele nas referências bibliográficas, depois você pode conferir e pesquisar por si, verificar essas informações, né? O epíteto, entronizado nos querubim, aplica-se aos querubim em sua forma de trono, como eu mencionei agora há pouco, pertencentes à iconografia do santuário de Silóides, seu sucessor em Jerusalém. Croas segue relatando que, em relevos provenientes de Ugarit e santuários púnicos cartaginenses, El, o deus El, é mostrado característicamente sentado sobre um trono que é flanqueado por querubins, ou querubim, né? Só que o Croas usa querubins, eu deixei aqui na citação. O epíteto, ou entronizado nos querubim, é evidentemente um epíteto do deus El, do panteão ugarítico, e que vai ser aplicado a Javé. Então, veja que El, Javé não roubou só a esposa de El, né? Ele roubou também os nomes de El, e isso é importante. Tá bom. Também Von Had defende a antiguidade do nome de Javé, o entronizado sobre os querubim, e continuando a sua exposição, Croas afirma, não pode haver dúvida, em minha opinião, isso colocou o Croas, né? De que Javé de Sebaú tinha uma forma mais antiga do epíteto, e que a forma Javé, deus dos exércitos, é secundária. Então, ou El dos exércitos, né? Que no texto hebraico fica algo parecido. A conexão desse título com a arca também se dá em contextos predominantemente militares. Então, o título de Javé dos exércitos vai estar conectado diretamente às tradições da arca. Isso nos leva a considerar que o epíteto de Javé de Sebaúot, pelo menos para a época da Vídica, com significados relacionados ao campo de guerra, vai trazer uma ideia de que Javé era um deus estritamente relacionado à guerra, e que a arca era a sua imagem, era a sua presença nessa guerra. É possível que a efêmera coalizão entre tribos do sul e do norte, alcançada por Davi na narrativa para lutar contra os filisteus, tenha se reunido em torno da arca e sob os auspícios de Javé de Sebaúot. Ok? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto